A Prefeitura quer construir um conjunto habitacional no lugar do pédio que desabora. A Defensoria Pública da União concorda. A Defensoria Pública é que as famílias recebam, sejam contempladas, com a política educacional educativa na frente local. A Prefeitura é a minha sala de morte com a Prefeitura, quer que ninguém saia a Índia Lombar hoje. Tenho medo que me descubra, que queira se vingar. Até hoje tenho medo de morrer. A Prefeitura é a fotografia. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL